Eu não sei porque a galera gosta de comer bacalhau só na Páscoa, porque bacalhau tem que ser comido o ano inteiro. O bacalhau é uma delícia, principalmente do jeito que eu vou ensinar vocês agora a fazer. E GNT, na boa, pode pôr aqui assim no título? Melhor bacalhau da vida. Dessa vez pode pôr com força mesmo, porque é o melhor bacalhau que você vai comer se você fizer exatamente do jeito que eu te ensinava. Eu conheço muito bem vocês, eu sei que vocês querem ver o bacalhau, mas eu vou criar a expectativa. Por isso que eu vou fazer primeiro um acompanhamento que é super prático, rápido e delicioso. A gente vai fazer um purê de feijão branco. E como aqui é produção, já temos os feijões cozidos, mas não foi a gente que cozinhou. A gente comprou uma lata que não tem conservante nem nada, é só no sal e você escorre a água. Se você não se importa, quer pegar o feijão da sua marca, que tem a conservante ou não tem, enfim, eu não tô aqui pra cagar regra. Eu tô aqui só pra te ensinar a cozinhar. Então eu venho com os feijões e coloco na panelinha. Creme de leite fresco, aproximadamente 100ml. Se você não tiver o creme de leite fresco, pode ser leite integral. Não pode ser o creme de leite de caixinha ou de lata, porque a gente vai aquecer. E se você usar esses cremes de leite, pode ser que tá ali e não vai ficar gostoso. E você viu aqui que eu não coloquei tempero nenhum, porque o feijão já é salgado. No final a gente corrige. E eu tô fazendo esse processo pra deixar ele quentinho, que tudo que tá quente é mais fácil de bater. Já tá bem quente aqui, posso desligar o fogo e colocar no liquidificador. Uma dica mega importante pra você não fazer caca na sua casa. Isso aqui tá muito quente, vai fazer um vácuo agora. Então você segura muito bem, ó. Força! Porque já aconteceu uma vez lá no meu canal... Marininha, põe aí pra galera ver o desastre que eu fiz fazendo um creme de pipoca. Aqui voou pipoca e leite pra tudo que é lado. Nossa! Ah, velho! Então vamos lá, segura firme e vai. Deixa uns 3, 4 minutos batendo. Se tiver meio difícil de bater, põe um pouquinho de leite ou de creme, que facilita. Perfeito! E aí a gente volta esse creme pra panela. Raspei bem aqui, liga o fogo, bem baixinho, uma pitada de sal, pimenta do reino, só um pouquinho, dá uma mexidinha. E agora eu finalizo com manteiga. Purê sem manteiga, não é purê. Generoso, sem medo de ser feliz. Um quadradão, mistura bem. É importante que a manteiga esteja gelada. Se você usa leite integral, como tem menos gordura que o creme, pode colocar um pouquinho mais de manteiga. Você que tá aí, ah, manteiga, não sei o quê. Manteiga é uma gordura boa. Vem do leite, vem do animal. Lógico que você não vai comer isso todo dia, então uma vez ou outra, um prato um pouco mais amanteigado, não vai matar ninguém e é delicioso. Se permita e se jogue na manteiga. E pra você que quer cozinhar o seu próprio feijão, então você pode fazer com feijão fradinho, feijão verde, feijão de corda, enfim. O preto e o carioca eu não recomendo muito, porque eu acho que vai ficar parecendo mais tutu, sei lá. O branco combina melhor, é mais delicado com o bacalhau, certo? Olha só a textura que linda desse purê, quase que um creme de feijão branco. Agora a gente vai fazer o bacalhau. Chegou o momento do bacalhau e essa daqui é uma aposta de salgada, é o lombo. É o mesmo bacalhau que eu usei pra fazer o bolinho de bacalhau que a gente já gravou aqui no canal. A gente vai fazer ele confitado. Confitar nada mais é do que cozinhar em baixa temperatura em alguma gordura. E a gordura que a gente vai utilizar é qual? Azeite. O importante é que você pegue uma panela com uma altura razoável, tá? Porque se você pegar uma muito larga, você vai consumir muito azeite. E azeite não é tão barato assim. Se a crise chegou, vai no óleo. Se a sua crise tá meio a meio, aí você põe metade óleo e metade azeite, tá bom? Então, azeite sem dó. Eu coloquei aqui aproximadamente uns 4 dedos de azeite e deu 2 garrafas. Porque na hora que a gente mergulhar o bacalhau, ele sobe um pouco e vai envolver todo o peixe. Volto a dizer, eu sei, azeite é meio caro e tal, mas você não vai fazer isso todo dia. Então, acho que vale o investimento. Mas, enfim, fica a seu critério. Eu já te dei outras opções. Vamos começar ele com fogo médio até ele começar a aquecer. Como é que você vai saber a temperatura? Você vai colocar o dedo no azeite e você vai ver que ele tá morno. Na hora que ele estiver morno, você coloca o bacalhau. E pelo amor de Deus, cuidado na hora de enfiar o dedo aqui, tá? Isso aqui tem que tá morno, né? Pra tá quente, senão vai fritar o seu dedo. Se você tem termômetro na sua casa, 60 graus. E agora eu vou aromatizar esse azeite com tomilho, um pouquinho de alecrim, alho. Não precisa tirar casca nem nada, sem problemas. Só dá uma batida com a faca e tá tudo certo pra dentro da panela. Uma folhinha de louro. E por último, pimenta do reino, em grão mesmo. Foi. Dou uma leve misturada. Deixa eu ver. Morno, cara. Você põe o dedo, ó. Não dá pra deixar mais do que 5 segundos. É isso que a gente precisa. Agora a gente tem que tirar o ossinho. Então a gente vem com a faca, ó, e vai só sentindo e passando pra tirar o osso. Tirei uma posta, venho aqui, tiro a outra. Aproveito e tiro a barbatana aqui também. E isso daqui, meus amigos, não vai pro lixo não. Sabe pra onde vai? Pra dentro do nosso azeite, que vai dar mais sabor ainda. Não é porque o bacalhau tá de salgado que ele tá sem sal nenhum. Então não precisa pôr sal nem nada. E é só colocar direto nesse azeite. O peixe fica agora de 10 a 15 minutos no máximo, tá? Eu não sei porque a galera tem essa mania de pegar peixe e deixar 1 hora, 2 horas. Não, peixe é super delicado, é super rápido. Não tem nada pior do que um bacalhau seco. Não só o bacalhau, como qualquer outro peixe. Enquanto isso eu vou fazer uma tapenade, uma gremolata, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu vou pegar a azeitona, misturar com salsinha, azeite, alho e tchau. Tenho aqui azeitonas pretas, salsinha, já sem caroço, porque aqui é praticidade. Então já põe aqui em cima. Quantidade? Ih, caramba, volta. Ó, quantidade, o que o seu coração mandar? Uma mãozada. Gente, elas ficam andando, velho. Aí, para. Tenho aqui salsinha, então vou começar picando a salsinha. Chumacinha, vem aqui, pá, 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 faca e vai. Piquei aqui a salsinha, venho com as azeitonas e faço um repicado aqui, ó. Quase até virar uma pastinha. Você poderia colocar tudo isso num processador? Poderia. E por que eu não tô fazendo? Porque eu não tenho. Eu vou picando e não esquece de sempre checar a temperatura do bacalhau, ó. Ó, caramba, deu uma esquentadinha de leve a mais. Eu já posso desligar o fogo, que aí ele vai abaixar novamente e continua mantendo os 60 graus que a gente quer. Volto aqui para as minhas azeitonas. Aí depois de picar bem, você dá uma amassadinha com a faca assim, tá vendo? Azeitonas bem picadas, eu venho aqui com raspas de limão siciliano, um pouquinho do suco, acidez é sempre muito bem-vindo. Pimenta do reino, uma pitadinha de sal porque a azeitona já tá salgada, só um pouquinho. E agora eu venho com o azeite do nosso confitado, ó. Uma colherada e põe aqui, ó. Vamos pôr mais uma, né? Esse azeite que já tá aromatizado com sabor de bacalhau, com as ervas, delicioso. Vem aqui e mistura tudo. Está pronto o nosso molhinho maroto de azeitonas pretas com salsinho. Vou passar ele para um pote, para a gente finalizar depois. 15 minutos se passaram e eu acho que o peixe já está cozido. Olha só, que lindo que tá isso aqui. Coloco na tábua e vamos ver se ele cozinhou. Como é que a gente sabe? Experimentando, não tem jeito. Ou abrindo aqui, ó, tá vendo? Entre as lascas, olha isso, olha isso. Perfeito, olha isso. Lascas, desfiando. Que delícia, ó, sai com a colher, fácil. É assim que tem que ser o bacalhau. Mas eu vou parar, eu vou parar porque vamos empratar e ver como é que ficou a textura do purê, tudo junto com esse azeite, com a tapenade, linda e maravilhosa. Fala a verdade mesmo aqui, eu nunca tinha feito essa combinação. A gente tem lógica, cara. A gente que cozinha sabe o que combina, sabe usar as técnicas para fazer um bom prato. Eu tô aqui pra inspirar vocês, você não precisa fazer exatamente o purê de feijão branco. Você pode usar essa mesma técnica, desse mesmo jeito que eu fiz e fazer um purê de grão de bico. Dá pra fazer purê de couve-flor, dá pra fazer purê de um monte de coisa. Olha a textura desse purê. Olha isso aqui, ó. Maravilhoso. Hum, isso daqui, olha isso, ó. Olha o bacalhau. Olha, vamos ver tudo junto. Hum, esse prato merece ser feito o ano inteiro. O azeite que sobrou não joga fora, você consegue reaproveitar pra fazer um outro bacalhau. Boa Páscoa a todos e até o próximo vídeo. Hum.